E vamos começar então falando sobre saúde feminina? Menstruação, algo que faz parte das nossas vidas durante muito tempo, né? Muita gente tem um desconforto enorme, outras passam muito bem e outras decidiram nem menstruar. A gente vai falar sobre isso, sobre o fluxo irregular, sobre dores, né? O desconforto que muitas têm e para saber até que ponto as oscilações são normais e quando podem ser sintomas de algum problema maior. Eu converso agora com a ginecologista e obstetra e sexóloga Aline Ambrósio. Doutora Aline, seja muito bem-vinda. Como vai você? Como vai, Cláudia? É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, muito obrigada pelo seu tempo e que bom que a gente vai poder aprender um pouco mais contigo. Apesar da gente falar sobre um assunto que é tão nosso, que é tão íntimo, às vezes a gente não tem a informação correta, né? Sim, com certeza. É muito importante buscar a informação em fontes seguras. É, eu também acho. E hoje em dia, com rede social, às vezes, a internet, às vezes tem muitas informações que são equivocadas. Então é sempre importante estar consultando um profissional de confiança. Gente, doutora Aline não estudou pouco e não estuda pouco, é o tempo todo. O doutor Google, ele é bom para algumas coisas, mas não coloca sua saúde em risco, não. Vamos ouvir aqui o que a doutora tem para falar. Primeiro, eu queria saber qual é a queixa mais recorrente no consultório em relação a essa questão do ciclo menstrual. O que as mulheres chegam reclamando, doutora? Hoje em dia, e pior agora com a pandemia, elevação do estresse e ansiedade que virou a doença do século, são as cólicas menstruais. Aí, em segundo lugar, as tensões pré-menstruais junto com as irregularidades menstruais. Cólica menstrual tem a ver com estresse? Tem a ver com estresse e tem a ver com o aumento da incidência de uma doença que ainda é pouco diagnosticada, que é a endometriose. Posso falar um pouquinho dela? Seria muito bom, inclusive, para as pessoas entenderem a dificuldade desse diagnóstico, né? Sim. A endometriose é uma doença na qual a camada interna do útero, que menstrua todos os meses, ela passa a se implantar fora do útero. E quando o endometrio, que é o nome dessa camada, ele responde aos hormônios produzidos pelo nosso corpo, os hormônios femininos, e ele descama todo mês pelo útero, ele vai sangrar também e descamar naquela localização imprópria. Então, ele pode se implantar na cápsula do ovário, ele pode se implantar perto do intestino, pode se implantar na bexiga, em casos mais raros, pode até se implantar no tórax, no cérebro, em outras localidades. Ela é basicamente uma doença de causa imunológica, a gente ainda não sabe todas as causas dela, mas ela está extremamente relacionada à inflamação do corpo. E o estresse e a ansiedade são as coisas que mais nos inflamam e propiciam o aparecimento de todas as doenças. Então, a endometriose, ela vem crescendo numa escala gigantesca agora no século XXI. A outra coisa que tem feito a elevação da endometriose ocorrer nessas últimas gerações, é que as mulheres retardam a sua primeira gestação. E diferente do que foi a minha avó, as nossas bisavós, as mulheres hoje têm uma prole mais restrita. Ficam grávidas uma vez só, duas vezes no máximo. E a doença, ela continua se propagando geralmente, tanto pelo estresse, quanto pelo fluxo menstrual. Então, um dos tratamentos primários da doença é a gente bloquear a menstruação. E como hoje está na moda a gente voltar a menstruar, que era diferente de alguns anos atrás, a maior parte das mulheres se empoderando do seu corpo, estão querendo ter as sensações do corpo, e menstruar e não usar métodos hormonais que bloqueiam o ciclo natural, vai ser natural a elevação da ocorrência dessa doença também. Bom, e a gente já conversou... Desculpa, eu ia falar só que a gente já conversou algumas vezes aqui no programa, e essa é uma doença que, inclusive, ela incapacita a mulher muitas vezes para o trabalho, né? De tanta cólica que ela tem. Mas pode continuar, doutora. Além dela incapacitar pela cólica e cair muito a qualidade de vida, tem mulher até que fica com medo de menstruar, que muitas vezes leva essa mulher a ficar acamada ou necessitar de um atendimento hospitalar para sedar a dor. É uma doença que pode ir produzindo uma inflamação intensa na pelve e formando cicatrizes ao longo dos anos. E, com isso, levando à infertilidade, ela acompanha quase 40% dos casais que têm alguma dificuldade de engravidar por distorção das trompas, até o bloqueio e a obstrução das trompas, e também pelo efeito inflamatório que ela causa, dificultando a fecundação e até a implantação do ovo no útero. E, em casos mais graves, pode chegar até à obstrução intestinal. Então, é um diagnóstico que a gente precisa, sim, excluir e tratar de forma adequada. Puxa vida, mas ao mesmo tempo, eu me lembro que no começo da nossa conversa aqui hoje, você já falou que o diagnóstico é super complicado, né? Eu mesma sei, por conversar com bastante médicos, que são poucos os radiologistas especialistas nessa descoberta da endometriose. Não é verdade? Tem lugares que nem existe ninguém que possa fazer a detecção da doença. É que a ultrassonografia convencional, ela não vai fazer o diagnóstico de forma adequada. É necessário que seja feita uma ultrassonografia com leve preparo do intestino. E o ultrassom, que é o padrão ouro para o diagnóstico, ele tem que ser feito por um profissional muito bem treinado, pois é um método completamente operador dependente. Não basta você me trazer as fotos da ultrassonografia, eu fico presa no laudo. E aí o segundo exame que é usado para o diagnóstico da endometriose é a ressonância nuclear magnética. Essa sim, se você tiver um bom treino, você como clínico no consultório, para fazer a leitura das chapas, a gente pode fazer o diagnóstico não necessitando do laudo direto do colega. Ok. Bom, já que a gente parou na endometriose, eu sinto que esse assunto é importante. Meninas, em casa, a gente está falando da cólica, que talvez você até minimize, que sua filha não aguente, que ela se contorça de dor e você ache que tudo bem, que é normal. Não. E cada vez mais frequente. Então, a gente volta, doutora, e eu quero falar sobre como é que a gente trata a endometriose. Aí a gente passa para os outros assuntos ligados à menstruação. Combinado? Ok. Dois minutinhos só. O primeiro tratamento... Me dá dois minutinhos só e eu já volto aqui. Tá? Aí a gente parte daí, né? Vamos falar sobre tratamento. Se você quiser ligar para uma amiga nesse momento, liga. Se você não tiver ninguém... Depois, essa entrevista vai ficar no YouTube, tá? E é importante a gente propagar esse tipo de informação, porque é assim que a gente ajuda uma grande parte das mulheres, tá? Vamos voltar aqui com a doutora Lili Ambrose. Doutora Lili, você já tinha dito que uma das formas mais eficazes é bloquear a menstruação, mas existem outros tratamentos para lidar com a endometriose? Sim, Cláudia. A gente começa o tratamento com a cirurgia, na grande maioria dos casos, até para se ter uma amostra do tecido e fazer o diagnóstico corretamente. E o bloqueio da menstruação, ele sempre deve ser oferecido após a cirurgia, porque a gente ainda não consegue medir quais são aquelas mulheres que com a cirurgia sanam o problema e ela não terá evolução da doença e aquelas que isso não ocorrerá. Então, é sempre de bom tom, caso a paciente não queira engravidar e até para preservar a fertilidade, diminuir a inflamação na pélvida dessa cliente, nós oferecermos o bloqueio da menstruação. E aí pode ser feito através de diormonal, tem drogas específicas tomadas via oral que fazem esse bloqueio, tem gés que a gente coloca dentro da vagina, que são métodos mais antigos, e até os implantes hormonais, que podem fazer esse efeito da redução dos possíveis corpos que ainda sobraram na pélvida daquela cliente. Então, esses seriam geralmente os tratamentos oferecidos para a endometriose. Perfeito. Agora, não é só esse o motivo de cólica ou de menstruação irregular nas mulheres, né? Quais são os outros principais motivos? Dentro das cólicas ainda, existem uma doença à parte da endometriose, que é a adenomiose, que é quando você tem esses implantes dentro da musculatura, que além de deixar o útero maior em termos de volume, ele causa bastante cólica. A outra doença que é prevalente, mas não necessariamente ela vai causar somente cólica... Doutora, desculpa te cortar, eu não entendi. Esses implantes dentro da musculatura, que implantes seriam esses? Dentro da musculatura do útero. A parte interna do endométrio, que menstrua, ao invés de implantar fora do útero, ela implanta no meio do músculo. Ah, tá. É porque você falou de implante hormonal, a gente não tá falando de implante... Não, não. Não, a gente tá falando de um implante natural da mulher, é isso? Uma implantação... Isso, exatamente. Dos órgãos. Daquela camadinha que deveria estar só na cavidade, menstruando todo mês e se preparando pra receber ali o bebê, né? Tá. Então ela implanta na musculatura e todo mês ela vai inchar e sangrar no meio da musculatura, causando a inflamação e as cólicas. E aí, você faz de resolver? Isso, geralmente, o tratamento final é com a retirada do útero. Tá. Mas a gente faz o bloqueio hormonal ou uso dos dios hormonais, que fazem também ou a redução do fluxo ou a redução da cólica. A outra causa muito frequente de cólica e até de irregularidades no fluxo menstrual é o mioma, que é prevalente. Ele tá entre 30% até 35% das mulheres. E são tumores benignos, é uma raridade ele virar um tumor maligno, um câncer, é extremamente raro, mas são tumores benignos que vão se formando na musculatura do órgão, fazendo com que o útero aumente em volume e com isso vai aumentar a cavidade, sendo uma das causas então das irregularidades menstruais, dando hemorragias, mas ele pode crescer pra fora do útero, causando compressão nos órgãos vizinhos, dificultando o esvaziamento da bexiga, dificultando o esvaziamento do intestino e até sendo causa de cólicas menstruais também. E os miomas, dependendo da localização, assim como também a endometriose que a gente não referiu, pode ser uma das causas das dores nas relações sexuais. Porque às vezes, quando o útero contrai durante a relação sexual, ou dependendo da alteração anatômica do órgão, ele pode causar esse desconforto, levando à queda da qualidade da saúde sexual. E o tratamento para os miomas, seria a retirada do mioma ou tem uma outra forma de lidar? Não, hoje em dia a gente usa algumas técnicas, ou através de medicamentos, através de medicamentos hormonais, as embolizações, que é igual o cateterismo do coração, a gente faz o cateterismo do útero e bloqueia as artérias que nutrem os miomas, que vai fazer com que o mioma necrose, que ele tenha um sofrimento do tecido por falta de nutrição, e ele vai reduzir de tamanho. E tem as injeções que bloqueiam o eixo hormonal, que antigamente também eram muito usadas para endometriose, hoje um pouco menos, que vão fazer, às vezes, o mioma reduzir de tamanho até para poder facilitar a cirurgia, ou para evitar a cirurgia, principalmente naquelas pacientes que são ainda tentantes em engravidar. Porque a cirurgia que tira só os miomas tem o risco de você acabar perdendo o órgão na cirurgia, nas conservadoras, e quem ainda não tem a prole constituída, a gente tende a evitar as cirurgias, a não ser em miomas muito grandes. Certeza. Bom, eu vou deixar uma pergunta aqui no ar, vou convidar você que está em casa para mandar sua pergunta também, viu? Minha amiga telespectadora, manda sua dúvida no 11 9 50 45 18 40. Esse é o nosso WhatsApp. Agora, doutora Aline, a endometriose é de difícil diagnóstico, mioma é de diagnóstico fácil, é simples, porque tem muita mulher por esse Brasil que não consegue nem marcar uma consulta no ginecologista, mas sente muita cólica, menstrua demais, tem muito sangramento. O que elas precisam fazer? Qual é o exame que vai mostrar que é o mioma? O exame físico, se o útero estiver muito volumoso, vai mostrar que tem alguma alteração nesse útero, causando o aumento do volume. Mas quem faz o diagnóstico mesmo é a ultrassonografia, que é um exame muito mais barato do que a ressonância nuclear magnética. Perfeito, eu vou voltar aqui há dois minutinhos, é só o tempo da gente organizar as perguntas das nossas telespectadoras e aí eu volto para que você possa responder, tá bom? Perfeito. Obrigada. Bom papo, né gente? Tudo que envolve aí o nosso corpo a gente precisa saber, a gente tem que conhecer bem o funcionamento dele para cuidar de forma direitinha, assim com muito carinho. Doutora Aline Ambrósio, vamos lá. Temos perguntas já, eu deixei pergunta no ar? Não, né? Ela respondeu a pergunta que eu fiz ou eu deixei alguma pergunta no ar? Ela respondeu. Então tá bom, a gente tem perguntas já das nossas telespectadoras, eu vou pedir para a produção já colocar na tela. Você que ainda não mandou, manda que dá tempo no 11, 9, 50, 45, 18, 40. Mas a primeira é da Tânia, ela é de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Ela diz, uso medicamentos anticoagulantes, isso pode afetar a menstruação ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Depende da dose, Tânia. Se você estiver fazendo uso de um anticoagulante, que a gente chama de anticoagulação plena, isso pode aumentar sim o fluxo menstrual, inclusive levar aparecimento daqueles coágulos, aquelas pelotas de sangue e às vezes até acompanhado pela famosa cólica menstrual. Então sim, pode. Tá joia, vamos lá para a próxima pergunta. É bom prestar atenção que vai ajudando todo mundo, hein? Camila de Serqueira César, em São Paulo. Tomar remédio para não menstruar pode causar problemas futuros? Geralmente as medicações que a gente usa para bloquear a menstruação são métodos hormonais. Os estudos, mesmo de população acompanhadas a longo prazo, têm mostrado que traz benefício. Por exemplo, o uso de pílula de longo prazo tem mostrado até a redução de doenças relacionadas relacionadas a tumor de intestino, doenças relacionadas ao endométrio e ao ovário. E a elevação do câncer de mama, que era um grande medo quando a gente faz esse bloqueio hormonal, não mostrou uma elevação substancial dessa chance. Então é bem seguro a gente fazer uso das medicações hormonais sim, a longo prazo. Boa notícia, né? Aí eu queria só, eu já vou emendar aqui porque o assunto é aparecido. Então reposição hormonal, porque também é um hormônio, né? Que a pessoa vai tomar. Pode não ser tão perigoso como a gente achava para o câncer de mama? Então, os anticoncepcionais que a gente usa para o bloqueio da ovulação na mulher que ainda menstrua são diferentes do que a gente usa hoje na mulher na pós-menopausa, no climatério. Então a gente vai estar falando de classes de hormônios diferentes, apesar de ter o mesmo nome. O que a gente tem de notícias dos trabalhos mais recentes é que a terapia hormonal feita com hormônios similares ao que o nosso corpo produz, e não como eram os antigos, que a gente tomava hormônios de égua, né? Eram hormônios sintéticos. Esse sim aumentava o risco das doenças do coração, né? De câncer de mama, mas a terapia da mulher na pós-menopausa feita pela pele, via transdérmica, não oral, praticamente não aumenta o risco de câncer de mama. Tem até alguns trabalhos sugerindo a redução do câncer de mama, proteção para o osso, que vocês falaram aí com o uso do magnésio, né? Proteção do osso, que a osteoporose aumenta na mulher pós-menopausa. Proteção das doenças do coração, que também aumentam na mulher pós-menopausa. Então, é diferente a composição do que a gente usa numa faixa etária e da outra. Muito bom que você falou nisso, Cláudia, que a gente precisa mudar de novo e quebrar esse paradigma antigo dos trabalhos do início dos anos 2000. Nossa, porque é tão reconfortante, gente, quando você entra no climatério, na menopausa e faz reposição hormonal. É uma vida antes e outra depois, viu, minhas amigas? Então, realmente busque conversar com o médico que esteja atualizado. Ouviu agora a doutora Aline, maravilhosa. Aliás, a telemedicina está aí para vocês consultar com médicos de ponta, como a doutora Aline, tá? Próxima pergunta já vai para a tela. É da Indianara, de Paranavaí, no Paraná. Ela diz, tenho mioma há alguns anos e o médico disse que não precisava operar, mas tenho sentido muitas cólicas menstruais. Devo mexer no mioma ou não? Primeiro lugar, Indianara, a gente precisa ver se você ainda quer engravidar ou não. Porque dependendo da localização do mioma, como a gente comentou, o risco de você perder o órgão não é desprezível. E a gente tem uma tendência, às vezes, a fazer as cirurgias minimamente invasivas. Ou por dentro do útero mesmo, por uma endoscopia, ou pela laparoscopia, que é aquela dos furinhos. Agora, a gente precisa ter certeza que essa cólica está sendo causada pelo mioma. Se não é uma endometriose que está junto, ou um pólipo, que é um tumor benigno, geralmente, da cavidade do útero, que também pode aumentar o fluxo e levar à cólica. Então, precisa realmente de uma boa investigação para excluir as outras causas de cólicas menstruais. Perfeito. Doutora, amei nosso bate-papo. Pena que tudo que é bom aqui voa, né, gente? Quando o papo está bom, a produção fala, acabou. Mas volte para a gente continuar conversando, entendendo sobre a nossa saúde, tá bom? Eu que agradeço, Cláudia, foi um prazer. Igualmente, uma ótima tarde para você e até a próxima. Tchau, doutora. Querida, né, gente? E como o Paulinho disse, ainda há pouco fala, ó, fácil, né? É bom demais ser médico assim. Eu fico muito grata a todos eles. Doutora Aline Ambrosio, ela está no DRA. Aline Ambrosio lá no Instagram. Segue lá, porque vai ter mais informações boas para você. Tchau, tchau.